Hello pessoinhas da minha vida toda, tudo bom com vocês? Bom, eu espero realmente que sim, pois eu estou super bem. Então meus amores, o conteúdo do vídeo de hoje vai ser liberando a launcher do iPhone mais atualizada. E bom, antes eu já queria falar pra vocês assistirem esse vídeo até o final, tá bom? E também queria falar que essa launcher, ela é da Play Store, tá bom? Não é de nenhum outro navegador. Ela é da Play Store, não da Vírus, vocês podem baixar. Se você não souber usar, é só baixar e tentar acostumar com ela, tá bom? Porque ela é bem legalzinha. Já vi várias pessoas usando e eu acho muito linda. E passem nesse vídeo aqui, ó, caso vocês ainda não tenham visto. Olha, eu mudei o banner do canal pro banner de Ano Novo, mudei a fotinha de perfil. E o estilo de capas não é messa de Natal. E eu já até publiquei uma história aqui no canal, então se você não viu, vai ver que tá bem legalzinha. E me sigam aqui no Instagram, muito obrigado pelos 6002 seguidores, acabamos de bater, estou muito feliz. Vamos para a messinha de 6005, tá bom? E eu esqueci de mudar a foto de perfil, mas depois eu vou mudar, então me segue por aqui. Sem mais delongas e bora pro vídeo. Bom, meus amores, o link da launcher vai estar aí abaixo na descrição. Ela é muito linda, tá bom, gente? Eu não tô usando ela agora, tá bom? Mas ela é muito, muito linda mesmo. Baixa ela aí pra você ver como é que é, tenho certeza que vocês vão adorar. Ela já vem sim com um gravadorzinho do iPhone, tá? É super lindo o gravador do iPhone. E não vai travar nadinha, gente, porque é muito perfeito a launcher do iPhone. Eu não sei se é a launcher iPhone 14 ou 13, tá bom? Mas é a mais atualizada que eu encontrei, então o link vai ter abaixo na descrição. E é isso, gente. Espero que vocês peguem a launcher. E se você pegar, fala aí nos comentários. E se você tá usando, fala aí também, né? Porque eu quero saber se vocês gostaram da launcher e vocês vão usar, né? E afins. Eu não sei se eu vou gravar algum vídeo do canal com ela, gente. Provavelmente sim. Mas foi isso. Comentem aí vídeos que vocês querem que eu grave pro canal. Se você assistiu esse vídeo até aqui, comente. Vamos ver. Comentem aí abaixo nos comentários a palavra secreta, que é iPhone 13, tá bom? Não, iPhone 12, gente, porque ainda não saiu o 13, que eu saiba. Mas no nome da launcher é iPhone 13 e afins. Então foi isso. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. E foi isso. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!